Solidão Rajadas de vento Som de assombração Coração Sangrando Toda palavra São A paixão Puro Fá Místico Colagem sereia Castelo de areia Miranda Tubarão Ilusão O sol Brilha por si Açaí Guaragia Som de vissouro Irmão Branca é a testa Açaí Guaragia Som de vissouro Irmão Branca é a testa Manhã Amém Próximo Música 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 Solidão de manhã Poeira tomando assento Rajadas de vento, sol de sombração Coração sangrando Toda palavra são a paixão Puro alfão, mistigo cláus de seneia Castelo de areia, iras de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí Guardião Sul de besouro irmão Branca é a testão Açaí Guardião Sul de besouro irmão Branca é a testão Açaí Açaí Guardião Sul de besouro irmão Branca é a testão Açaí Guardião Sul de besouro irmão Branca é a testão Açaí 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 Bita Bina Bina Bina